Boas pessoal, como é que vai isso? Aqui está o Pedro com mais um Vamos Jogar do Don't See Play, do blog e canal Don't See Play, com o nosso Final Fantasy 6, novamente também no Portuguese Gaming, olá pessoal, gostei muito dos vossos comentários, sei que vocês apreciaram, tivemos mais vistas, ou seja, ou qual for, no vosso canal do que no nosso, do que no nosso, e portanto, muito obrigado, e tudo isso. Sim, hoje vou falar só praticamente sobre o gameplay, porque também é isso que vocês pediram e apontaram. O que é que se passa aqui? Quem é a primeira vez está a ver estes vídeos, e se está na Portuguese Gaming, podem ir ao nosso canal que é Don't See Play Blog, e está lá tudo, mas pronto, aqui a Maria está a falar com o Zé por causa do que aconteceu com o Kafka, e pronto, este todo este, este diálogo é muito engraçado, e sim, este é pequeno, 7 minutos, como vocês disseram que 10 minutos era muito tempo, este vai ser um Vamos Jogar de 7 minutos, e vai ser muito bom, esperem para ver o que se vai acontecer. Aqui está o Helio a dormir, aqui está o Helio a dormir. What the, oh my god, what's going on? Sim, o meu inglês é bom, digo eu. O filho da mãe do Kafka, lá está ele, um império, atacou o Fígaro, e é isso, Kafka, Kafka, Kafka é um escritor, não é Franz Kafka, o que é que o Kafka quer? Quer a rapariga, que possui magia, se não repararam que aconteceu há bocado, o Zé esteve a explicar à Maria, que o Helio, apesar de dizer que gosta muito do império, está mais, está com uma ordem contra o império, E portanto, pelos vistos, o Kevka apanhou, e agora, vamos ver uma das partes mais espetaculares até agora, do que aconteceu no jogo. E esperem só um bocadinho, acho que é agora, agora mesmo, reparem só o que é que vai acontecer. Pois é, o castelo de Fígaro está todo a mover-se, mas não é só isso, não é só isso, sim, oh meu Deus, todo o castelo foi submerso, que é uma coisa espetacular, o Kevka está no chão sem saber o que é que se passa. E claro, ela chama-se os seus capangas, para atacarem os nossos queridos coisos. Esta cena também é muito boa, eu agora, é assim, uma coisa rápida, eu não cortei esta luta, porque vocês já vão ver porque, porque vai acontecer aqui uma coisa dentro desses dois ou três segundos. Mas, digam-me se querem que eu corte ou não, porque às vezes é um bocado secante, está sempre a ver isto. Aqui, o que acontece? O Hélio nota, pela primeira vez a ver na sua vida, magia, o ataque de fogo da Maria. E agora, o diálogo que segue é bastante engraçado e bastante... tem piada. Magic? She used magic? Tem piada. Este Final Fantasy tem uma pitada de humor espetacular, que ajuda-nos a gostar mais e a relacionar-nos melhor com os personagens. E a Maria, coitada, tem uns problemas psicológicos por usar magia. E basicamente o que o Zé diz é, não sejamos racistas, a única diferença é que ela usa magia e nós não. Não é? E esta parte não percebo muito bem, caem-lhes as cabeças. Sufónico. Não sei bem o que é sufónico. E pronto, o resto é só uma batalhazita contra estes magrofixos, que a Maria ia morrendo, mas eu consegui que não acontecesse. Tem que começar a... em outra batalha não é por ser pouco. Tem que começar a... não sei. Não sei o que é que eu tenho que começar a fazer, mas alguma coisa tem que ser. Como vocês notam, eu também não sei muito bem o que é que é dizer. Falar sobre o gameplay quando basicamente não acontece nada é difícil. Mas mesmo assim eu faço o meu melhor. E aqui está a Maria quase morta. E eu usei magia. Queres ver? 88. E aqui está. Como é que se chamam estes passaridos em que eles andam? Eu vi um top 10 dos melhores animais no... nos videojogos. Son of a Submarine. Foi a melhor frase que eu vi neste episódio. Por isso é que é o nome do episódio. Mas como eu estava a dizer. Eu vi um top 10 da... Na Machinima que falava dos melhores animais do... Do mundo dos videojogos. E estes bichinhos estavam lá. Portanto, agora o que é que se passa? Pois não tenho muito bem para onde ir. Para onde ir. E... Não sei. Tem que ir para algum sítio. E eles estão a fugir. Coitada da Maria. Sente-se à parte. Sim, também se eu fosse a única pessoa no mundo a usar magia. Bem, eu fazia coisas... Eu não me sentia muito mal. Fazia coisas brutais. Depende também da magia. Bannon. Vamos lá, Bannon. E basicamente é isto. Está a acabar. Até para um dia destes. Gostem e estudo. Adeus. O B karena vai resid́ să fios19. Para nós não te Eagle uma moída mais nos Hello. E aí 🎵 E aí Tchau, tchau.